Boa noite, meus queridos, tudo bem com vocês? Estou de volta e com voz até que, enfim, depois de um mês sem voz, posso gravar um vídeo sem me preocupar em a minha voz falhar com o passado dos minutos de vídeo. Mas, enfim, vamos conversar um pouquinho sobre o Ingressos 2019 e sobre umas questões aí sobre como que eu sento para estudar para as provas finais. Sim, vou falar muito rápido nesse vídeo porque eu tenho poucos minutos de memória no meu celular, porque eu ainda estou sem minha câmera aqui. Mas, enfim, Ingressos 2019, como vocês viram no vídeo falando sobre Ingressos 2019, eu falei que não precisaria do passaporte para o ingresso. Mas, infelizmente, vai precisar. Foi atualizado o instrutivo do Ingressos 2019. Ele disse que você pode usar a sua cédula de identidade, ou seja, você consegue fazer a sua pré-inscrição com o número da cédula de identidade, RG. Mas, onde diz documentações de acreditação de identidade, ele fala passaporte sem exceção. Ou seja, meio que você tem que apresentar os dois, ou... Enfim, o passaporte tem que estar e tem que estar traduzido, ok? Mas, enfim, aguenta aí até o final porque a gente vai falar sobre metodologia de estudo para provas finais. Então, aguenta aí. Mas, no meu Instagram e também no comunidade do YouTube, eu perguntei para vocês algumas coisas. Pedi que vocês mandassem perguntas, na verdade, sobre o que quisesse. Mandaram, faz uns 50 fatos sobre você. Então, já está feito, ele está linkado aqui em cima ou aqui, enfim. É só ir lá, ele é meio velhinho, mas está valendo. Você tem medo de conhecer pessoas novas? Não é medo, eu tenho preguiça. Eu tenho muita preguiça de socializar. Prefiro ficar dentro de casa super de boas. Vinho tinto ou branco? Tinto. Vinho mendocino ou chileno? Olha, num geral, mendocino. Mas tem alguns chilenos muito bons também, dependendo da uva. Mas, indo para as perguntas um pouco mais relacionadas à faculdade, como vai a sua assessoria? Então, para quem não sabe, eu tenho uma assessoria para, justamente, facilitar os seus trâmites. E se, caso você ainda não contratou e está afim de estudar na Argentina, ainda dá tempo. Me manda mensagem por privado no Instagram, na rede social que está aparecendo aqui do lado, e a gente conversa e eu passo todas as informações para você. Ok? Quais são os planos para depois de formado? Então, eu tenho quase certeza que eu vou fazer psiquiatria como especialização. E eu quero aproveitar também essa possibilidade que a UNR tem de dupla titulação com a Espanha e tentar fazer a especialização lá. Obviamente que não é só isso que você tem que se preocupar para poder fazer a especialização lá. Você tem que ter o seu pedido de residência aprovado ou já ter cidadania europeia. Então, eu estou correndo atrás disso e vai ter mais novidades sobre isso no canal aí nos próximos meses, provavelmente. E a pergunta mais importante que eu recebi foi como que eu organizo meus estudos para as provas finais? Então, eu tenho uns mecanismos meio mentais que eu faço uns jogos comigo mesmo de metas e de tentar alcançar certas metas até tal dia de quantidade de conteúdo e tudo mais. Eu sei que isso não é extremamente saudável para a nossa saúde mental, mas é o que me faz sentar para estudar. Como vocês podem ver, aqui a minha mesa toma bagunça com café e tudo mais, mas é o que eu consigo fazer, digamos, essa competitividade comigo mesmo para sentar de manhã e estudar o dia inteiro várias horas. Obviamente, eu faço várias pausas. Enfim, caso você quer um vídeo exclusivo só sobre isso, sobre como eu gero essas coisas, como a qualidade de um pouquinho de vídeo melhor e também um pouco mais explicado e não tão às pressas, comenta aqui embaixo que eu vou tratar de explicar tudo para vocês. Foi um vídeo curtinho, só para atualizar, dizer que eu estou bem, responder umas perguntinhas que vocês mandaram, me segue nas redes sociais, me procure se você está procurando assessoria e vamos conversando aí e não se esquece que até dia 25 de novembro são as inscrições da ONR, ok? Até mais! Tchau!